E aí galera do Talk To Me, beleza? O vídeo de hoje, eu vi umas coisas no Facebook esse fim de semana, a galera aí passeou, foi viajar com os amigos aí pro Brasil ou em outros lugares aí do mundo e colocaram fotos assim, me and my friends, um apóstrofo e S, valeu bros, um apóstrofo e S. Então hoje eu decidi fazer um vídeo sobre a diferença ou não, ou uma dica de quando usar o Possessive Case, beleza? Porque eu não aguento mais galera escrevendo errado e usando errado, tá? Eu vou ilustrar aqui pra vocês no meu computador, tá? E espero que vocês entendam aí, beleza? Então vamos pra lá. Bom, então vamos lá, vou tentar ilustrar pra vocês aqui esse famoso Possessive Case aí. Bom, simplesmente assim ó, quando a gente quer falar que alguma coisa pertence a alguém, normalmente a gente usa o pronome, perdão, a gente usa a preposição of, que é aquela de, né, de posse. Então a gente falaria assim ó, the book of Fulvio, ok? O livro do Fulvio, beleza? Beleza, tá errado isso aqui? Não, não tá errado. Mas no inglês moderno hoje, eles têm uma coisa chamada Possessive Case, que é o que a gente tá explicando agora, e eu vou explicar como é que faz. Então, se você tem algo que pertence a alguém, ok? Como é que a gente faz isso? Você pega a pessoa e põe o apóstrofo S mais aquilo que pertence a pessoa. Então fica de Fulvius Book, ou Fulvius Book, ok? Ah, mas posso falar assim? Pode. Posso falar The Book of Fulvio? Of Fulvio? Pode. E qual que é a diferença? Nenhuma. É que essa primeira, ok? É que essa primeira aqui, ela acaba sendo mais comum, porque ela tá mais moderna, ela tá mais atualizada, ok? Então, se você for pegar aí na internet, for procurar essas dicas, né, essas... A explicação gramatical vai ter vários exemplos, né, de como você pode usar. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui quais são esses exemplos de quando usar. Mas, o mais importante é isso, que esse apóstrofo, ok? Esse apóstrofo S não é plural, tá? Por quê? O motivo desse vídeo é porque eu vejo gente usando ele como plural. Eu vejo gente usando, falando assim, eu e meus bros. Cara, isso não existe, mano. Isso aí é errado, tá? Ou já vi gente também falando, escrevendo assim, ó. Me and my friends. Isso também não é. É errado, tá? Então, a dica de hoje é pra você não errar mais. Quando algo pertence a alguém, você usa o apóstrofo e o S. Se alguma coisa pertencer a algo, por exemplo, que a gente quer falar assim, ó. A parede da casa, certo? Muito bem. A parede não é um ser animado, a parede não é uma pessoa, tá? Então, eu não posso fazer, eu não posso falar isso aqui, ó. Ok? Isso aqui tá errado. Por quê? Porque a parede, como eu disse, não é um ser animado, não é uma pessoa ou um animal, tá? Então, qual que é o correto nesse caso? O correto é você falar do jeito que tá ali. The wall of the house. Simples. Não tem segredo, tá? Se você for pra Dublin, né? Eu já tive a oportunidade de morar lá. E muitas das escolas de inglês, tá? Você ouve pessoas falando assim. Por quê? Porque é uma maneira diferente de falar, tá? Não é errado você falar de, por exemplo, the toy of the child. O brinquedo da criança. Não é errado, tá? Só que no inglês moderno, a gente usa o quê? The child's toy. O brinquedo da criança. E cadê o possessive case aqui, ó? Aqui. Ok? Ah, mas então isso aqui é plural. Não. Pô, nome possessivo. Tá? Isso aqui é posse da pessoa. Outra coisa que eu já vi também. Ah, mas eu já fui pros Estados Unidos e cheguei lá na loja e tava escrito. Opa. E tava escrito. Eita. E tava escrito assim, professor. Na loja. Falei assim. Isso quer dizer que o departamento que você se encontrava no momento era dos homens. Não plural. Às vezes até nos banheiros. Quando você vai viajar, você entra lá na frente do banheiro. Tá lá. Banheiro das mulheres. Tá sim. Não quer dizer que ali, isso aqui é plural disso aqui. Não. Então, isso aqui quer dizer que o banheiro ou aquilo é das mulheres. Assim como os dos homens estariam, estaria sim. Beleza, né? Então, vamos lá. Bom, espero que tenham entendido, então, a minha ilustração aí. Os meus exemplos aí no computador. E que vocês não comentam mais esses erros aí que são grotescos, tá? É feio. É muito feio quando você não sabe usar e fica achando que é plural e coloca apóstrofo. E é assim, apóstrofo. Tá? Sem medo de falar apóstrofo. Tá? Beleza. Já vi gente falando apóstolo, apóstrofo. Um monte de teta. Ah, quando vai falar apóstrofo, fala apóstrofo. Não fala, sabe? Não vai falar. Tá com medo de falar? Beleza? Então é isso. Curtiu o vídeo? Compartilha. Não curtiu? Compartilha também. Porque tem alguém que possa curtir, né? Já se inscreveu no canal? Se inscreve. Beleza? Um abraço. Vambora que semana é longa. Fonk!